A doação de órgãos pode transformar e salvar vidas, mas a recusa da família de quem morre ainda é o maior problema para o avanço nas doações. De cada 10 famílias que poderiam doar, apenas uma aceita. No Hospital de Urgências de Anápolis, a imagem de profissionais da saúde levando um órgão para ser transplantado, infelizmente não é comum. O número de doadores caiu na cidade e o motivo é a negativa dos parentes na hora de doar. No ano passado, em todo o estado, a recusa das famílias em doar órgãos chegou a 66%. Em Anápolis, esse número foi um pouco maior, 70%. Agora, se a gente analisar o primeiro trimestre de 2023, a situação piorou aqui na cidade. Enquanto Goiás permanece ali em torno de 65% das famílias que ainda dizem não para doação, aqui em Anápolis esse número saltou para 90%. Ou seja, de 10 famílias de pacientes que poderiam doar órgãos, apenas uma fez essa doação. Geralmente, o motivo dos familiares é que não sabem se a pessoa ia querer ou não doar, nunca tiveram essa conversa antes, ou a integridade física do paciente. Os mitos em torno da doação também acabam atrapalhando esse gesto de solidariedade. A família achar que a doação vai causar alguma deformidade, que o corpo... Mas é uma cirurgia como qualquer outra cirurgia. Então, não tem essa questão de ser velado de caixão fechado. As pessoas perguntam, vai ter que velar de caixão fechado? Vai ter alguma deformidade? Não tem. É uma cirurgia, uma cicatriz cirúrgica como em qualquer outro procedimento. Qualquer pessoa que não tenha doenças transmissíveis, infecções graves ou câncer generalizado, pode doar. A maioria é feita em casos de morte encefálica. As famílias são comunicadas e perguntadas sobre a doação. Em Goiás, a fila de espera para transplante de órgãos ainda é grande. São cerca de 1.800 pessoas. A maioria, 1.459, aguardam por uma córnea. Em seguida, 328 por um rim. E apenas 4 estão na fila esperando um fígado. A meta é diminuir esses números. Por isso, é importante uma conscientização sobre a doação de órgãos. Converse com a sua família sobre o seu desejo de ser doador. Porque muitas vezes a família vai ser abordada sem conhecer qual era o desejo desse familiar. E nesse momento, que é um momento muito difícil, que é um momento da morte, tomar essa decisão, ela é difícil. E a família, quando ela tem noção do que a pessoa queria, ela decide com mais facilidade.